Fala galera, Thiago Tocha na área. Tarefa de hoje, vamos mergulhar dentro aqui de uma das músicas da Frolic, de uma das sessões da Frolic, aqui a minha banda. Vamos ver canal por canal como isso foi feito, como isso foi organizado, as ideias, as técnicas, plugins, vamos ouvir os canais solados, os grupos, enfim, vamos ver o que teve por trás aí desse resultado. Pra que esse vídeo não fique muito gigante, a gente vai dividir ele em partes. Então nesse primeiro vídeo, a gente vai ver um geral aqui dentro da sessão, quais são os grupos que teve aqui em questão de arranjo, e a gente vai mergulhar dentro do grupo que eu chamo de groove aqui, dentro do meu grupo percussivo, dentro da minha bateria eletrônica, dentro dos meus loops, das minhas percussões. E é isso, vamos lá? Só lembrando, essa é uma das análises, uma das masterclasses que eu faço lá dentro do Eboleton Live na prática, o meu método que te ajuda a dominar essa ferramenta, te ajuda a gravar seu som. Se você está curioso, vai ter um link aqui embaixo do vídeo, em algum lugar, clica lá, que você vai saber todos os detalhes. E assim como lá dentro do curso, aqui embaixo do vídeo também vai ter um link pra você baixar os arquivos da sessão. A sessão completa, com todos os canais abertos, assim como a gente vai ver aqui hoje. Então fique à vontade pra baixar, praticar, fazer seu remix, enfim, vamos nessa. Chega de papo, vamos pra tela, vamos pra nossa session view, e antes de qualquer coisa, vamos ver do que se trata esse arranjo, né? Vamos ver do que se trata essa música. Vamos dar uma ouvida. Vamos ver do que se trata essa música. Nunca se sabe o que vai dar, sentimento bom de quem não quer voltar. Eu sei de todo risco que me espera, mas ela me traz paz. Cheiro de alegria e paz, coisa da gente. Desejo que me queima demais, ela me traz paz. Cheiro de alegria e faz coisas da gente. Quando toca a balança geral, sentimento bom de fundo de quintal. Pato de bamba que não quer voltar, risco que me espera. Quero de tudo ou quer ser ela que manda. Sim, que esse risco é meio coisa de bamba. Sim, é aquela parece um samba, mas ela me traz paz. Cheiro de alegria e paz. Coisa da gente. Desejo que me queima demais, ela me traz paz. Cheiro de alegria e paz. Coisas da gente. Bom, vamos lá. Essa música não tem tantos elementos assim na realidade, no seu arranjo. Além do nosso grupo percussivo aqui, o do grupo de groove que a gente vai analisar hoje. A gente tem aqui essa linha de 808. Meu synth bass aqui, né? Aliás, se você não tá com seus monitores ligados ou com seu fone de ouvido, vai lá, liga os monitores, pega o fone, senão você não vai ouvir nada. Essa é uma linha bem extrema, bem subgrave. Depois a gente vai mostrar isso no VST também, aqui eu já passei pra áudio, né? A gente tem aqui, eu coloquei todo mundo num canal só, a gente tem um grupo de synths. A gente tem um synth loop embaixo, esse synth rítmico, né? A gente tem o meu leadzinho. Umas vozes. E a gente tem esse outro grupo de synth aqui, que eu coloquei todo mundo no mesmo grupo aqui pra simplificar. Seguindo, a gente tem aqui um piano e um piano reverse. Esse piano foi gravado com o nord, o nord eletro. Foi gravado em áudio mesmo. Esse piano reverse aqui, ele tá fazendo isso. Vamos ouvir. Ele tá preparando uma parte, mudanças de parte, né? Ele aparece entre uma parte e outra da música. Vamos ouvir o resultado dos dois juntos aqui. Além disso, a gente tem aqui o grupo de violões. Dois violões abertos no estéreo. Bem simples. E também a gente tem o nosso grupo de vozes. Também coloquei todo mundo junto aqui. Desejo que me queima demais. Ela me traz paz. Cheiro de alegria e faz. Tem muita coisa interessante pra falar desse grupo de voz aqui. Mas a nossa tarefa de hoje é falar do nosso grupo de groove, né? Então, vamos vir aqui pro começo da música. A gente começa ela com violão, né? Enfim. E aqui o grupo entra. Eu já começo aqui com essa sessão de perfumaria, como eu gosto de chamar. Eu tenho aqui algumas transições. Baixado aqui de sample pack, né? É um reverse. Linkado com o prato. Com bastante reverb. Eu tenho esse. Eu tenho esse de baixo. Que soma, né? Então, ouvindo os dois juntos. Eu tenho esse resultado. Eu gosto bastante de usar essas transições entre uma parte e outra da música. Pra dividir os momentos, né? Vocês vão ver eu usando isso aqui em um monte de música. Bom, além dos nossos efeitos aqui. Eu chamei esse grupo aqui de high effects, né? Efeitos agudos. Eu vou ter outro aqui depois, ó. Eles vão aparecer em alguns momentos. Tem esse aqui também, que aparece um pouco mais na frente, ó. Cadê? E eles se somam em timbre, né? Beleza. Então, já no comecinho da música, a gente começa aqui com as minhas transições. Deixa eu solar o grupo. E aí a gente cai pra esse loopzinho agudo. Ele tá bem baixinho, então bota volume aí no seu fone. Ele já tem essa brincadeira no estéreo. E o snap aqui também, ó. O snap de trap. Né? Ele também já tem o seu reverbzinho, ó lá. Natural do sample. Eu não coloquei nada aqui nele. Ele tem aqui uma equalização. Tô tirando os graves. Tirei a região de médio aqui também. A gente vai ter um shake entrando, ó. Voltar um pouquinho. Esse shake também é loop, viu, gente? Perceba que ele já tem uma viagem. Um estéreo também. Já foi gravado, dobrado, né? Vamos ouvir o grupo todo. Pra gente saber o que mais aconteceu aqui. Transições. Loop. Snap. Vai entrar o shake agora. Mais transição. Entrou o shake junto com o bumbo, né? Tem o ex-kick aqui. Vamos ouvir o grupo todo aqui, um pouquinho antes do refrão. Virada. Então entra aqui meu bumbo. Entra o hi-hat também. Vamos ouvir esse hi-hat. Ele tá frisado aqui. Deixa eu desfrisar. Esse hi-hat. Ele ainda tá mid. É o único elemento que ainda tá mid. Aliás, deixa eu comentar aqui. Essa bateria toda, realmente, ela foi montada. Ela foi toda montada soltando samples aqui dentro da tela de arranjo. Como assim? Eu carreguei o sample. Aqui do meu navegador. Soltei aqui em cima. Como um pedacinho de áudio dessa forma aqui. E realmente fui colando aqui. Fui fazendo aqui os meus padrões. Dessa forma. Eu tô chamando a atenção pra isso pra mostrar que quando você sabe o que você quer, você não precisa do VST mais caro do mundo. Você precisa do som. A forma pra chegar no resultado, existem mil delas, né? Pra montar meu Bumba aqui, pra montar minha caixa, eu fui soltando samples, assim como eu acabei de mostrar. Arrastei loop, trabalhei com loop. Já quando chegou no cimbal aqui, eu resolvi gravar com o mídia. Eu resolvi gravar com o meu tecladinho. Então, a gente tem duas notas aqui, ó. Deixa eu abrir esse drum rack. Ó, já tem uma curiosidade interessante aqui. A gente tem duas linhas de cimbal, né? Essa primeira que tá direto. E eu fiz aqui uma automação. Ó. Apertei a tecla A aqui. Liguei a visualização da minha automação, né? E eu fiz isso aqui desenhando, literalmente. E o que ela tá fazendo? Ela tá deslocando o pan do meu hi-hat, do meu cimbal, no estéreo. Você pode até não perceber isso tão nitidamente, porque ele tá sendo tocado rápido, né? Mas ele tá dançando aqui no estéreo. Isso já vai dar uma vida. E, juntamente com ele, a gente tem esse outro, essa outra nota aqui. Vou até abrir aqui o piano roll, pra mostrar. Que ela tá funcionando como se fosse um cimbal aberto, né? Só que eu resolvi não usar o cimbal aberto. Eu resolvi usar a nota. E ela tem uma característica interessante também. Que eu programei aqui dentro do drum rack. Pra que ela se repetisse. Então, pra fazer esse efeito aqui, ó. Eu não precisei tocar a nota um milhão de vezes. Foi só segurar a nota. Pronto. Você pode fazer isso muito facilmente dentro do drum rack. E, é uma ferramenta que acelera bastante também o processo. Aqui, já dentro do drum rack. Deixa eu ver se a gente tem algum plugin aqui. Dentro desses high hats. Não. Só tem o mixagem de pan mesmo. O de cima, eu fiz a automação, né? O de baixo. Que é esse que se repete. Que tá trigado, né? Ele tá um pouquinho pro lado direito aqui. Pro lado esquerdo, desculpa. Vamos ouvir todo mundo junto de novo. Esse bumbo tá muito simples. Falando de caixa. Eu tenho essa caixa. Também já tá com o reverb, né? Eu tenho essa aqui que eu chamo de contra caixa. Juntando as duas. Quando eu volto... Isso no refrão, né, gente? Quando eu volto pro verso. Aí o meu snap volta. Snap. Bem mais suave. Quando eu junto com aquele outro loop. Que eu já tinha mostrado antes. Mais shake. Mais cymbal. Tá aqui o nosso groove. Vamos seguir. Ouvindo tudo. Vamos ver se eu descubro mais alguma curiosidade aqui. Coloquei o reverso aqui. Fechando a parte, né? Dividindo as partes. Transição novamente. Para trabalhar com esse tipo de beat, normalmente a gente evita usar som de prato. Prato tradicional. Então, esses reversos caem muito bem. Aqui eu tenho uma variação do cymbal, né? Aquele mesmo cymbal. Uma transição diferente aqui aparecendo. Olha ela aqui embaixo. Se você tá se perguntando sobre o filtro desse loop. Ele já tava com essa filtragem. Com essa automação aí do filtro, né? Já peguei esse loop assim. Transição de novo pro final, ó. Vai acontecer alguma coisa, né? Então, foi isso. Um raciocínio lógico comum também e prático é sempre que você quer mudar de parte ou que você quer criar atenção para que alguma coisa aconteça, transições. São muito bem-vindas. Essas transições podem ser percussivas ou podem ser de sintetizadores ou harmônicas. Só que aí você tem que ter o conhecimento harmônico para fazer isso, né? Mas enfim, eu tô falando de caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar. Funciona muito bem. Você vai ver isso o tempo todo em trilha de filme, né? Se você estiver vendo filme de ação, antes do cara tomar o tiro, a música já tá anunciando que alguma coisa vai acontecer, né? Essa transição, esse efeito que você ouve no filme, tá seguindo exatamente esse raciocínio aqui. Tava terminando o refrão, terminando a parte. Então você já traz um elemento para que anteceda isso, que já prepare a audição para aquilo, né? Bom, vamos vir aqui agora para o meu grupo de groove, né? Eu tenho alguns plugins aqui inseridos. O primeiro é um equalizador. Ele não tá atuando, não tá fazendo nada nesta música especificamente. Mas eu sempre insiro um equalizador aqui no meu grupo para eu poder fazer automações de frequência, fazer algum build-up, enfim, alguma situação que poderia ser algo como isso, por exemplo. Eu tenho aqui essa primeira frequência e eu poderia dizer que eu quero ir subindo esse filtro dessa frequência. Como assim? Eu poderia fazer isso, por exemplo. Deixa eu aumentar aqui o meu grupo. e depois voltar. Vamos ver o que acontece. Fica de olho nesta frequência. Estou tirando o grave da música, né? Então, eu posso fazer esse tipo de desenho no geral, em cima de toda a minha percussão, em cima de toda a minha bateria eletrônica. Isso é muito útil e eu uso o tempo inteiro. Então, sempre no geral, aqui do meu grupo de groove, eu já insiro esse equalizador que é onde eu vou fazer essas brincadeiras. Isso pode ser do grave, isso pode ser do agudo, enfim. Eu costumo brincar bastante com isso. Logo depois dele, eu tenho aqui eu tenho um compressor dando cola, um pouquinho de cola aqui nesse grupo, né? Sem ele. Com ele. Perceba que ele colocou tudo um pouquinho mais junto, né? Vamos ouvir de novo. Sem. Vamos fazer um loop aqui para ficar mais fácil, né? Está selecionando o pedaço. Command L. Meu loop está pronto. Plugin ligado. Plugin desligado. Você consegue trazer todo mundo um pouco mais para frente. É como se você colasse ali todos os elementos. Você também segura aqueles elementos que estavam saltando muito, que estavam chamando muita atenção. Então, você deixa tudo um pouco mais contido e, ao mesmo tempo, mais presente. Sempre coloco esse compressor no meu grupo de groove. E, na sequência aqui, eu tenho um plugin da Ozone que eu gosto muito que, na verdade, nada mais é do que um simulador de fita. E aqui... Eu vou fazer isso agora. Eu não tinha feito, inclusive. Eu insiro saturação aqui dentro do meu groove. Vamos dar um bypass nele. É como se ele fritasse um pouquinho os harmônicos e trouxesse uma sonoridade um pouquinho mais analógica para o nosso som aqui. Eu estou aqui acrescentando um pouco de harmônicos tanto graves quanto agudos, um pouco mais agudos que é grave e estou fritando aqui a minha entrada na simulação da fita. Vamos criar um grupo aqui para esses dois só para eu conseguir mostrar aqui o antes e depois desse tratamento. Selecionei os dois, dei um coma de G, que aí eu criei, coloquei os dois dentro de um grupo e agora eu posso desligar os dois juntos. Então, antes, depois... Perceba que não se trata muito de volume, mas de qualidade sonora. Todo mundo veio para frente. É isso aí. Vamos ouvir junto aqui o resultado mais um pouquinho. Só dando gostinho aqui do que vai ser o próximo vídeo que a gente vai mostrar aqui o 808, as camadas, né? E como que ele foi feito. A parte midi. A conversa aqui do grupo de groove e o 808. É isso aí. Esse foi o primeiro vídeo. É isso, meu povo. Esse foi o primeiro vídeo aqui mostrando a composição do meu grupo de groove aqui, da minha bateria eletrônica, dos meus loops. Enfim, como isso foi feito, como isso foi organizado. No próximo vídeo, a gente vai falar do 808 e dos meus synths. Vamos falar um pouco de VST. Vamos ver a parte midi da produção, como isso foi feito. Só lembrando, se você quer baixar os arquivos dessa sessão para poder praticar em casa, vai ter um link aqui embaixo do vídeo em algum lugar e também vai ter o link do Ableton Live na prática, que é o meu método para você poder dominar essa ferramenta aqui chamada Ableton Live. Clica lá que você vai saber de tudo, de todos os detalhes. Beleza? Tamo junto.